Finalmente esse vídeo saiu, né? A pessoa falou assim, Renata, ficou lindo o seu cabelo assim, dessa cor. Faz um vídeo falando, né? Sobre a mudança, por que você mudou, qual tinta você tá usando, que produto você tá usando, enfim. Falarei o que me deu a louca de sair do loiro platinado pra esse preto, né? Na verdade não é preto, tá gente? É porque como o meu cabelo tá muito claro, acredito eu que seja isso, eu comprei uma tinta que é o... Meu cabelo na verdade, o natural é castanho escuro, porém não é tão escuro quanto esse aqui, né? Porque a tinta parece que deixa mais escuro o cabelo. Então a minha cabeleireira indicou eu comprar esse daqui, da Coleston, tá? Eu achei que eu passei só uma vez, já faz mais de um mês, e, gente, descobri que eu tenho um monte de cabelo branco. Eu tava loia, então eu não via tanto cabelo branco, mas, gente, com o cabelo escuro, parece muito... Assim, né? Ó, vou mostrar a real. Não sei se vai dar pra ver, mas eu tenho com muito cabelo branco. Tô ficando velhinha mesmo. Vocês vão continuar me assistindo? Por favor. Calma aí, velhinha. Fazendo vídeo. Mas deixando as bobagens à parte. Então, falando da minha tinta, é essa daqui, Coleston 3.0, que é o castanho... É... Castanho... Ixi, é castanho escuro. Não é preto, tá? É castanho escuro, tá? Então o que que me levou a fazer isso? Gente, eu tô há mais de sete anos com cabelo loiro, você só me vira loira, desde o primeiro vídeo, tudo loira. Meu sonho era ficar loira. Aí eu fiquei loira. Só que assim, gente, quanto mais loira você quer, mais loira você quer ficar? Não sei se dá pra entender, assim, mais branquinho, pelo menos eu, né? Tava assim. Mais loirinha eu queria o fio, mais branquinho eu queria o fio. E isso detona o cabelo, gente. Detona, ó. Meu cabelo, ó, ele tá todo quebrado. Ele tá... Tá sem vida, meu cabelo, entendeu? Então eu sempre quis, eu sempre gostei de cabelo comprido, cabelão. E depois que eu entrei nessa onda do loiro, meu cabelo nunca cresceu. Assim, não passa disso. Pode ver. Volta nos vídeos, tá um pouquinho maior que isso e tal. Mas como eu uso muito aplique, então vocês não vão saber qual que era o meu cabelo, qual que eu aplique, né? Então tá natural, meu cabelo tá aqui, ó. Só meu cabelo, não tô com aplique nem nada. E aí eu falei assim, Ai, e meu namorado não gosta do aplique. Detalhe. Não gosta de quando eu ponho o tic-tac, né? Então eu, como eu gosto do cabelão comprido, eu me sinto mais poderosa com o cabelo comprido, é... por isso que eu ponho o tic-tac. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar encorpar o meu cabelo, ficar bem bonitão. Talvez eu comece a fazer luzes de novo ou não. Não sei se eu acostumo com o meu cabelo assim. Então, o principal motivo foi porque eu queria mudar, tava cansada já da minha cara, apesar de eu gostar muito do loira. Eu me gosto loira. Assim, a maioria, 90% das pessoas falaram que gostaram, deu assim morena, que eu fiquei mais jovem, rejuvelheci 10 anos. Amei essa parte! Amei! Rejuvelheci 10 anos, e eu fiquei com medo, de verdade. A única coisa que eu tava com medo é de envelhecer. Porque falam que... Gozado! Eu sempre escutei que loiro rejuvelhecia. E eu me achava mais menininha com cabelo loiro. Aí, quando eu tingi o cabelo, eu tava achando que eu ia ficar mais velha. E não, eu curti. Nossa, eu falei assim, nossa, eu fiquei mais jovem, né, com o cabelo... Eu acho que realçou a cor da minha pele, não sei. Eu curti. Eu tava com medo disso, de ficar com um aspecto mais envelhecido. E na realidade, rejuvenesci. Ah, esse negócio aí. Fiquei mais novinha. Pelo menos a aparência, né? Não fiquei mais nova, né? Aparentemente, fiquei mais nova. Então, foi uma loucura, porque a minha cabeleireira, que me transformou, eu até fiz um vlog, tá aqui no meu celular, eu vou ver se eu passo um pouquinho aqui pra vocês, de como que foi. Eu fiquei de costas pro espelho, não quis ver a transformação, eu queria ver o choque, assim, sozinha, assim, sem... A mesma coisa que vocês sentiriam, assim. Então, eu não avisei ninguém que eu ia fazer a transformação, não avisei ninguém. Foi um choque total, assim, pra todo mundo. Então, só minha cabeleireira, porque eu tive que marcar com ela, tudo, ela falou assim, tem certeza? Pensa bem, não sei o que, não sei o que. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, gente, eu posso me arrepender depois de ter feito, mas eu faço, entendeu? Olá, gente, tudo bem? Primeiro vlog do canal, e eu confesso pra vocês que eu estou super com medo, e sem graça. Eu não sei se eu vou conseguir gravar, eu tô aqui na minha casa ainda, então tá eu e a câmera, então tudo bem até então. Eu marquei o cabeleireiro, então, porque eu fiz uma enquete, pra quem não sabe, me siga lá no Instagram, é Renata Monteiro Oficial. Eu fiz uma enquete, o que vocês achavam de eu, morena ou continuar loira? Então, eu tava querendo muito mudar, meu cabelo, ele tá, tá bem platinado, tá preso assim, né, porque tá sujo, porque ela pediu pra eu ir sem, sem lavar o cabelo, por causa da, pra não agredir a raiz, eu não sei, não entendo muito bem disso. Então, ganhou disparado, pra eu voltar a ficar morena. Então, eu vim fazer esse vlog, pra vocês mostrar a transformação toda. Eu falei pra ela, que eu não quero ficar de frente pro espelho, porque eu quero ver a reação, né, de como as pessoas vão me ver. Então, uma dica que eu dou pra vocês, pra vocês que vão fazer transformação no cabeleireiro, alguma coisa assim, vá maquiada, vá produzida, vá arrumadinha, porque quando você se vê assim, pelo menos você já tá com a cara mais arrumadinha, mais bonitinha, você não vai se chocar tanto, né, então eu faço isso pra não, é, ficar frustrada tanto, caso eu não gostar. Mas assim, o meu cabelo, é, natural mesmo, é castanho escuro, vocês podem ver a raiz, ele é bem escuro o meu cabelo. E eu, meu sonho era ter ficado loira e tal, e eu tô há sete anos com cabelo loiro, sabe quando cansa? E não é só isso também, eu tô aqui na minha sala, tá, gente? É, sabe que não é só isso? É que, meu cabelo, eu gosto de cabelão, e eu sempre tive cabelo comprido, e, tem os pós e os contras de ser loira, fica lindo, tal, pá, gasta muito, porque tem que hidratar e tal, e tal, e sem contar a manutenção do loiro, né? E outra coisa, é você, eu, eu gosto de cabelão, então, eu uso aplique pra ter cabelão, já atingi meu, meu aplique, pra poder colocar, né, o aplique, e, eu quero deixar o meu cabelo mais saudável, o cabelo escuro é mais saudável, é mais brilhoso, é mais encorpado, meu cabelo tá muito fininho, tá quebrando muito, então, meu cabelo, assim, ele não é inteiro até as pontas, ele vem quebrando, sabe? Então, enfim, a transformação que eu queria mesmo fazer, e vocês super apoiaram, e super me incentivaram, se você ainda não me segue no Instagram, eu coloquei lá, Renata Monteiro, oficial, uma enquete, Moreno Loira, e ganhou disparado, tá no Face também, muda, 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 então, eu fiquei olhando vários, vídeos de transformação minha, eu com cabelo preto, lógico que produzida, tal, eu me adorei, né? Mas, vamos ver, né? Tomara que eu goste, gente, eu me admiro. Então, vamos lá, eu vou pro cabeleireiro agora, e, seja o que Deus quiser. Antes de ir pro cabeleireiro, olha só que coisa magotosa, gente, olha só, que coisa mais linda, a Nina, que faz tempo que vocês não vê, né, a Nina? Nina, acorda pra dar oi pras meninas. Ô, judieira, ela tá olhando, que eu tô vendo, princesa. Ó, minha linda. Deixa eu mostrar pra vocês o, o Fred. O Fred tá aqui na cozinha, na poltrona dele, ó. O Fred, mamãe, oi, bom dia, meu amor. Bom dia nada, já, já são, quase meio dia, é hora das crianças estarem dormindo, né? Então, é isso, gente, espero que vocês gostem, que não fique chato, vocês sempre me pedem pra fazer vlog, então vocês vão tentar me aguentar. É isso. Beijo. Até daqui a pouco. Oi, meninas, tô aqui no salão, coragem, hein? Vai ter que olhar pra cá, que eu sempre esqueço, eu não tô acostumada com vlog, essa aqui é a Suzy, minha cabeleireira. Ela que foi responsável por esse ficar loira, e nada mais justo dela ser a responsável por ser morena de novo. Vamos mudar. Radical. Ela me deu maior força, gente, então apoio moral é muito importante nessa hora, e vocês também me deram o maior apoio, né? Então é bom mudar, então depois eu vou mostrar durante um pouquinho, Senão fica muito cansativo, indo depois, porque eu não quero ver, gente, eu vou ficar de costas pro espelho, e aí quando terminar, ela vai me mostrar. Então, me ajudem aí, beijo, até daqui a pouco. Gente, começou, já era. Já era. Não dá pra ver ainda, viu, gente? Mas, ó. Caralho! Meu Deus, que diferença! Nossa, eu gostei, Suzy! Tá? Nossa, que patada peruca! Nossa! Nossa! Fica bonito, hein? É, eu perdi de novo. Uhum. Adorei. Então, foi isso que aconteceu, então eu quero deixar meu cabelo crescer, deixar ele encorpar, que o cabelo preto, escuro, na realidade, ele é mais saudável, todos os cabeleireiros falam isso, que ele é mais saudável e tal. Então, como ele ainda tá fragilizado, ele tá super fininho ainda, meu cabelo é grosso, ele ficou super fino com as luzes, então ele tá quebradiço, ele não tá inteiro, ó, tá vendo? Ele tá uma caca, então até recuperar meu cabelo, ficar aquele cabelo volumoso, sabe, cheio, assim, vai demorar, que eu sei. Mas, enquanto isso, vamos trabalhar no que tem, né? Então, ele tá comprido, assim, eu pensei em cortar ele aqui, assim, mas aí não sei, eu acho que eu ia, eu ia, não sei, eu cheguei a pensar em tirar essa ponta que tá, que tá aqui, ó, aí ia ficar assim, chanelzinho, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários, ó, pra vocês terem uma ideia, se ia ficar legal. Eu ia ficar tipo Jana Sabrina, né? Franja, eu já pensei em fazer, eu achei que ela cortou muito minha franja, eu não sei se eu ia ficar bem de franja, aí eu me estranhei, mas assim, ela não cortou franjinha, assim, né? Ela cortou franjão, mas eu uso de lado, mas o que vocês acham? Que eu faço franja? Faço franja e corto chanel, assim, ó, o que vocês acham? Que ia ficar legal? Ai, me ajuda, gente, aí eu já não sei, corte, eu tenho meio, meio que medo, assim, ó, o que vocês acham? Que ia ficar legal? Da opinião de vocês, porque eu pedi a opinião de vocês, pra mudar, né? Eu coloquei uma foto de Euloiro e de Morena, se você não acompanhou, eu, é, me acompanha lá no Instagram, Renata M, é, Renata Montero Oficial, é o meu Instagram, e meu Snapchat é Renata M Garcia 1, tá? Então, eu postei lá, perguntando se vocês queriam eu loira ou morena, e vocês votaram 90, e sei lá quantos por cento, foi pra eu mudar pra morena, que eu fiquei muito mais bonita, morena. Então, é isso, gente, falei, acho que, ah, o que eu tô usando no meu cabelo? Eu comecei essa semana a usar esses produtos, que eu recebi da Embeleze, pra crescer o cabelo, veio em boa hora, né? Veio super em boa hora. Então, eu preciso ainda fotografar, porque eu já usei o produto, ainda não fotografei o cabelo, mas eu quero deixar registrado aqui, então, vou fazer isso, então, ó, vou mostrar pra vocês, que eu já lavei o cabelo essa semana, duas vezes com ele, vou mostrar, e, vamos ver se dá pra ver, ó, vamos ver se vai crescer, hoje, hoje, então, é dia 31 de julho, eu estou usando esse, 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 esse coisa aqui, esse shampoo, esse condicionador, da Embeleze, da Novex, que eu recebi, aquele shampoo bomba, que eu já fiz vídeo de recebidos, pra vocês, e eu espero que cresça meu cabelo, dê encorpada, né, no meu cabelo. Tá bom, gente, eu espero muito, que vocês tenham gostado, da minha mudança, eu gostei, apesar que eu sei, que vocês gostaram, tem gente que comentou, que preferia o loira, eu gosto de o loira também, gente, então, tem Renata, pra todo mundo, morena, loira, quem sabe, eu fico ruiva, hum, não, ruiva, eu não sei, se eu via ficar bem, né, mas assim, calma, uma transformação, de cada vez, é bom mudar, né, gente, então, gente, um beijo enorme, com glitter, eu tô adorando fazer o VEDA, até amanhã, um beijo com glitter, e vem, volta amanhã, pra me ver, tá bom? Beijo, com glitter, tchau. Tchau. Tchau.